A gente vai ganhar Ai, como você está cheirosa Parece tão escurtinho, tenta Oh, calma, vá para o seu gato E não me incomoda os novidados do doutor Queiroz Também tem que recantar As moças são muito bonitas Tchau A gente vai dizer que tem Sete saios e valor É de tira a vontade E tem que ir no praça Vai, 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 vai E tem que ir no praça A gente vai dizer que tem O seu gato e o seu gato É de tira a vontade E tem que ir no praça Vai, 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 vai E tem que ir no praça A gente vai dizer que tem O seu gato e o seu gato E tem que ir no praça E tem que ir no praça E tem que ir no praça Vai, 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 vai E tem que ir no praça E tem que ir no praça E tem que ir no praça Tchau, tchau.